O que eu pensei? Olha esse jogo, mano. Vocês estão perdidos quanto eu estou jogando Tarkov. Eu fiz outro digito, mas nem sei como foi. É só você entrar e aí tem as mensagens lá, acho que você precisa ter um... Você precisa criar uma conta. Pelo menos é grande. Olha o Hitok, a nave do Hitok. Tô aqui, mano. Tô aqui brincando nela aqui. Que irada. Eject. O que acontece se você apertar Eject? Aperta e descobre. Não, não aperta não. Brincadeira. Senão você vai ter que esperar a nave uns 6 minutos pra nascer a nave de novo. Isso aqui fechou? Não. Não apertei nada. É estranho. Cara, olha a distância que ele parou. Relimetricamente calculado. Hitok tá tendo problema ali, vocês podem ver. É, só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Pera, 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 pera. Hitok, sério. Para de andar pra frente. Como é que eu paro? S. S. É. Para de andar e para de me mexer o mouse. Parei, parei de mexer o mouse. Será que ela tá falando de girar? Olha o Hitok. Parou, parou. O Hitok. Parou não. Por que você tá girando, velho? Você tá em primeira pessoa ou em terceira? Tô em primeira. Eu abri em terceira. Parou. Ah, por isso que ele fumou tudo. Eu sei, eu sei. Calma, calma. Fede. Tá vendo isso? Como é que para, mano? É o mouse. É o... Por que você tá aqui, Otom? Andando em cima da nossa nave aqui. O que é isso, mano? Boa. 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 Beleza. Vamos lá, man. Tem uns Alien Luke pra matar nesse game? Tem. Tem uns Alien Luke pra matar, mano. Tem uns Skav no espaço aqui, mano. Skav. Tem o Predador também pra matar. É. Agora tinha que ter aquela frase. Skav's here. Skav's here? No way, mano. Então, vamo lá. É... Aqui, man, é o hub onde você pega as suas naves, tá? Todos esses locais que você vai usar o console pra mexer. Se você usar um console ou qualquer comando no jogo, você vai segurar o F e vai aparecer uma mira. Tá vendo? Aí você se aproxima e dá um tiro pra selecionar a ação. Aí vão aparecer todas as naves, as coisas que você tem aí. Você sair desse console e você vai no WCAD mesmo. É, eu tenho o Mustang e eu tenho o Aurora. Ah, você tá com os dois? É. Tô. Que bom. Porque eu não sei. Deve ser algum bônus de Natal que os caras tão fazendo, né? Tô conseguindo. O meu boneco tá viajando aqui. Parece que ele é... sei lá, mano. Beleza. Ah, boa. Pra você... O que que a gente compra a roupa? Pra você mex... Não, pra você mexer no... Tem como voar com as naves, mano. Você vai precisar apertar o F1, tá? Mano. Então, por exemplo, se você apertar o F1, dá pra você tirar a sua roupa espacial aí. Ficar com a roupa civil que nem eu tô aqui. E dá pra você fazer compra aí. Aí clica na Undersuit, põe unequip e depois você tem que sempre pôr save changes. Ae, boa agora. Aí você vai ficar com a roupa civil aí, tipo. Ah. Pô, agora tô bonitão. Entendeu? Não se preocupa com esse barulho. Tá tudo em ordem. Isso aí é bandido espacial tentando chegar pra perto da estação, tomando tiro. Tá tudo certo. Tá tudo certo. É isso aí. Ó, dá pra você fazer esse tipo de coisa aqui. É um jogo gigante. Você experimenta a roupa, dá pra você... É bem realista, cara. A imagem, pra mim, é uma das melhores que a gente vai ver até hoje. Tá. Aonde eu encontro os trajes táticos de luxo aqui? Oi? Entendi. Trajes táticos de luxo. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço pra selecionar um? Você segura o F, aí põe Try On Church. Só que quando você clicar no Try On, já vira o mouse pra direita pra ele rodar. Clicou no Try On, vira pra direita, pra esquerda, mexe o mouse. É que é só a jaqueta. É, só a jaqueta. Tem sobretudo. Tem umas coisas... Só não sai assim sem capacete no espaço, tá? Só pra avisar. Vai dar certo. Ah, obrigado pela dica. É, vai esquecer só. Vem cá que tem umas coisas melhores que essas roupas de civil aí pra você ver. Vem cá. Lá vale me levar pras aves. É, lógica, né? Então, você tá vendo esse brilho? É o seguinte. Aqui é peça pras armas. Ó. Tá vendo esse maluco aqui, ó? Uma caixa. Sua esquerda. Fala, Gabriel. Conhece, Gabriel? Tá travando porque não tá no SSD, mano. Vou ter que botar. Aham. Mano, o que você tá olhando pra baixo? Sei lá, mano. Eu tô com vergonha. Esse cara aqui, ele tá fazendo uma missão. Ele tá fazendo uma missão de entregar coisa, provavelmente. Chega lá. Vamos lá. E aí, Chico? Velocidade incremental. Aquele quadrão todo. É, entendi. É o botão do baixo. Ó. Uma vista aí pro pessoal da sua live do espaçoporto. Vou liçar. Dá pra ver os players decolando ali. Meu boneco não tá... Eu tô vendo tudo. Meu boneco não tá vendo nada. Ele tá olhando pra baixo. Ah, eu não entendi porque você tá assim, mano. Você apertou Z. Apertei, mas olha só. A minha câmera tá mudando e meu boneco só anda pra frente, tá ligado? Você tá segurando F4? Não. Não segura F4. Você pode entrar no... Ae, voltou. Não sei o que você fez, mas voltou, velho. Fica assim. Olha o cara comendo um donut aqui e... É, tá viajando aí. Então, é o seguinte. Esse jogo tem um sistema de reputação. É... Se você ficar... Começar a matar outros players, fazer outras coisas... Sabe aquele negócio que falaram que ia ter no Tarkov e não tem, né? Então, esse aqui tem. Você tem um sistema de reputação e você pode seguir a carreira de bandido ou de mercenário ou só um comerciante, enfim. É, usa muitos telefones. Só vim ver as armaduras aqui pra você babar um pouco. Algumas armaduras você tem no jogo, né? Blindagem. Eita, nóis. Só vantagem, desvantagem. É. Você pode experimentar uma roupa, né? Então, você pode vir aqui e dar try on suture. Ah, eu não vou repotar se eu não posso levar ela. Então, eu não vou. Acho que ela... Aí fica bonitão. Fazer esse não. Meu branco tá olhando pra baixo ainda, mano. Motherfuck. Beleza? Basicamente isso. Por enquanto, você vai ser mais um marronzinho do espaço. Os marronzinhos são os caras que estão começando agora que nascem com essa roupa marrom. Agora eu tô olhando pra cima. Caralho, velho. Nós estamos pra pilotar uma espaçonave e você tá tentando saber se olha pra cima ou pra baixo. Fudeu. Não me bota pra pilotar não, irmão. Ah, aqui tá falando minha língua, entendeu? O boneco até olhou de volta. Então agora vai em primeira pessoa e põe a arma que você quiser, segura o F e põe inspect. Que ele vai pegar a arma na mão e vai mexer e você vai ver os controles ali. Não, não. Aperta F pra comprar, cabeção. Se já ia comprar. Inspect. E dá um tiro, dá um clique. Dá um... Selecionar a ação. Segura o F, mira e atira. Ah, tá. Ae, boa garoto. Entendi. Só dá pra olhar assim, não dá pra dar um tiro, não dá pra... Não, não. Por enquanto, não. Ver como é que é a mira. Mas o mais legal é que você não tá vendo aqui. Quer ver? Eu vou pegar um aqui pra você ver. Você vai ver que o meu personagem vai realmente encontrar. Vai pegar a arma. Não tá aparecendo só pra você, não. Olha pra mim aqui. Não, eu vi. É, quando você botou a roupa ali, apareceu pra mim, então. Não, a arma é a mesma coisa, ó. Você pega e ele fica realmente vendo a arma. Ah, maneiro, hein. Enfim, mãe. Põe de volta sua roupa espacial aí. Pro teto se esteja. Ah, botar a roupinha de volta? É, melhor. É hora de morfar. Pera aí, gajo. É hora de morfar, né. Vira o marronzinho aí do espaço. Essa roupa marronzinha do caralho. Ó, pra você comprar a arma quando você quiser, aqui, ó. Segura o F aqui, mesma coisa. Vai dar um tiro, vai aparecer o nome das armas aí, etc. Ah, mas eu posso comprar direto ali a arma se eu quiser também, né? Pode também, pode também. É que aqui aparece a munição, o carregador... Mas aí quando eu compro, ela vai direto pro meu personagem? Ou ela, tipo, vai pra minha nave, alguma coisa? Não, por enquanto é pro inventário global e você tem que equipar ela. Detalhe, mesma coisa que Tarkovic. A única diferença é a seguinte, se você morrer com a arma na mão, você não perde todo o gear, mas se você morrer com uma arma na mão, com a sub, com fuzil, com arma de plasma, sei lá que porra que tem, morrer e perder uma arma. Ah, que maneiro. Me sentindo em casa. Me sentindo em casa. Já vi em algum lugar. Você quer começar com menos assustador ou quer começar com a porra toda já? Ah, meu irmão. Sabe que negócio aqui é frenético. Vamos logo... Não, vamos frenético, mas vamos frenético... Tranquilo. Sem ninguém morrer. Vamos pegar uma... Se não for pra matar ninguém, nem entra. Fala, Douglas. Estamos matando Skav no espaço hoje, Douglas. Beleza, B2, vamos lá. Ah, tem um número do hangar. Pera aí, mano. Não sei se o Tom tá... Oh, o Tom tá aqui, mano. Pera aí um pouquinho. É, no canto inferior esquerdo deve ter um tanque. Não tem. Tem nada no meu canto. Você tá em primeira ou terceira? Terceira. Não, vai primeiro. Ah, nooo... Pode crer, mano. Tudo em primeira, mano. Tudo em primeira, mano. Esquece. Você joga a Tarkov ou você joga a Anti-Chak. Pode crer, pode crer. Pô, a Shakadde é foda, mano. Não, isso aqui é foda, mas é outro jogo, né? É melhor não ficar embaixo, né? Só pra... É, acho que não, né? Se quiser dar uma olhada na nave antes, hein? Não, que irado, né? Deixa eu ligar a luz dela pra você. Pera aí. Fechar aqui que vai ficar escuro. Fica aí, já vem. E dá um cheiro daqui, ó Caraca, moleque Não, tem nave que é um nível inteiro de FPS É um nível inteirinho É mesmo? É, ligou aí? Aham Ah, ligou, acendeu a luz, acendeu Nossa, milênio falco É, proximidade Se tiver um monte de chat na esquerda, aperta F12 pra fechar o chat Não, de boa, de boa Tá, então aqui atrás, ó Que isso, olha aí É, você vai entender aqui Aqui atrás, ela tem espaços pra carga, essa nave Só precisa saber se der merda, tá Eu tenho que dar pelo menos a segurança de voo aqui Se a nave começar a explodir, você tem que saber Pra sair, você abre aqui Tem uma porta, tem uma porta dessa igual do outro lado E eu pulo, eu vi, aquela ali eu vi, eu abri antes Eu tinha aberto já É, e tem umas cadeirinhas aí, se quiser ficar sentado aí Pode ficar sentado aí também Vou ficar aqui assistindo Que viagem, mano Caraca, jogo pesado Eu tô aqui no... Bom, você provavelmente vai querer na torre Não tá no SSD, tá dando mais lagadona A torre, a torre significa que é uma arma, né? É, é uma arma, uma torre que tem aqui em cima da nave Você pode ir com o piloto Piloto você não vai conseguir ainda Com o piloto Piloto na frente e a torre é aqui atrás, ó Mileno Falcon total Mileno Falcon total Você vai segurar e apertar enter, eu já lembro um pouco Entra aí pra você ver Segura o F Mira e dá um tiro Mas eu deveria clicar em algum lugar? Porque não tá deixando eu clicar em nada Não, fica segurando o F Vai aparecer enter turret Aí você mira nisso e dá um tiro E dá um primeiro clique O botão esquerdo Não, eu deixo... Ah, tá, não, não É porque eu tinha apertado e não tinha aparecido enter turret Apareceu agora Adios Vai subir? Opa Beleza, man Quando você apertar F Tudo que você vê em amarelo É que você pode mexer Quando você ficar segurando o F Tudo que você vê em amarelo É que você pode mexer Tudo que você vai apertar, tá? Então, por exemplo A torre deve estar desligada No canto esquerdo, se eu não me engano Deve ter um botão Escrito Power On Beleza, ligou Maravilha Não dá pra tirar Porque a gente tá numa zona Já gostei desse game Onde é que a gente vai pra tirar, então? Me leva lá Tá bom Aperta F4 aí Pra dar uma visão geral Se você quiser F4 ele vai mudar nas telas Nossa, que maneira, mano Que irado Tem uma visão bem legal da torre Boa tarde, Denis Que planeta é aquele lá? Júpiter Os planetas são os planetas que a gente conhece Se chama Solar É um sistema... Não, depois eu passo um mapa lá Dos planetas que tem Eu acho que é na mesma galáxia Eu acho que é na Via Láxia Eu sei que é Só num... Sei lá Eu acho que são sistemas um pouco mais... O bom é que cada parte de qualquer coisa que foi feita É pensada nos detalhes Chega em qualquer lugar E olha para o fuzestag que foi feita Bora, bora, bora É, mano, eu tô vendo Eu tinha visto eu falar bem do game, tá ligado? Eu ainda não tinha jogado nem nada Ah, tem várias divisões, mano A câmera... Que virado Que isso A perda também já tá fazendo As piruletas aqui já Vamos ver Já tem um contato aqui Tem um engraçadinho Puta, é uma hammer A gente não vai conseguir lutar com isso aqui Nem a pau Peraí, esse é player? É, esse é player Mas ele tá brincando aqui De atirar nas pessoas Só que é uma nave muito grande, cara É aquela amarela lá? O ponto amarelo na nossa frente? É, tá vendo a laranja Que tá chegando mais perto Aperta Y pra travar nela Travado, irmão Tá, mas não vai atirar porque... Não, não dá, realmente, velho Ele é mais boladão, né? Ele é mais boladão É, a gente vai voar nela já Fica tranquilo Eu vou... Eu vou levar a gente pra algum lugar aqui Ficar alguma missão, vamos ver Valeu, peluça Sobe Boa, tinha uma missão boa aqui Pra gente fazer Muito obrigado, irmão Muito bem-vindo de volta Pra aqui, tua clã Tá pronto, vai viajar na... Eu acho que é a velocidade da luz, né? Vambora Vambora, para Então, vambora Olha pra frente, aí Fica olhando pra frente pra você ver Pra frente da nave Mais, mais, aí Fica olhando, aí Fica olhando, aí Fica olhando, aí Warp Mode Quantum Travel Activated É isso aí, mano Happy New Year, bro Valeu, sorte Muito obrigado Feliz ano mesmo, mano Cheeky with Tokyo Eu tô tipo Chewbacca aqui mesmo Um pouquinho careca Mas no futuro, em breve Quando o cabeleiro subir de novo Aí você já tá ligado, né? No caso, tu apontou pra um planeta E... É... Eu vou depois te ensinar a traçar rota Você vai ter que aprender a traçar rota E é tipo assim Uma pergunta agora Esse planeta A gente pode andar A vontade E o Caramba 4 Lutear Fazer as paradas Missão Quer aproximar do planeta? Vamos lá Quer ver? Vambora Tem inimigo aí? Quero dar uns tiros também Não, tem inimigo Vamos fazer os inimigos primeiro Depois a gente aproxima esse planeta Pode ser? Beleza, beleza Quanto tá a versão básica desse jogo? Em alguns minutos pra chegar no lugar Quanto tá a versão básica desse jogo, Predador? 45 dólares, se eu não me engano Eu vou fazer a live daqui a pouco Tá as informações na live lá, pessoal Eu vou abrir live aí já Pra quem quiser ver outra visão É, o Predador vai abrir a live do lado dele também E... É tipo o No Man's Sky Mano Não chega... No Man's Sky não chega tão perto não, mano É uma parada bem mais absurda do que o No Man's Sky É o seguinte Imagina se o Elite Dangerous No Man's Sky E o Arma 3 tivessem um filho Ah, e o Tarkov também, vai Tivessem um filho, pronto Só que é do espaço, velho A única coisa que... E ó, que eu nem gosto de um espacial, hein Eu tinha que fazer isso Peraí, o verde é amigo, hein Eu tinha que fazer isso Só pra testar Não, tranquilo Fica tranquilo Você vai fazer bastante se der tudo certo Cuidado com a força, G Só não vem pra Terra Não vale a pena Que deu merda Chegamos É importante Já viu Star Wars? Milênio Falcon? Um piloto e o outro vai pra torre Fui pra atirar É, exatamente Eu tô na gunner Exato Mas eu posso sair daqui se eu quiser Acho que é aqui Eu tô descendo, tá? Opa, contato Esquerda Agora que eu desci da nave Eu desci da torre Não, você desceu da torre? Não, não desce da torre, não Você apertou H Sobe de novo lá Viu? Ele tá lá na frente Ele pilotando aqui Agora eu vou subir pra dar tiro Nessa parada aqui Vamos ver Matar uns Skavs Skavs here? Cheguei, cheguei Tô de volta Qual que a gente vai? Direita ou esquerda? Tem um na frente Vou soltar um, hein? Pera, não tô vendo o nome do cara Ah, aquele Tá Viu o míssel indo? Ah, vi Deixa eu chegar mais perto Não, deixa eu chegar mais perto Peraí, peraí, peraí Vai aparecer uns hits Se você estiver acertando ele, tá? Ah, aparece a marcação Isso é player ou o que? É, ponte Estou no motor Boa, garoto Boa, boa, boa Caralho, que maneiro, hein? Apertei o Y Próximo alto, tá à esquerda Vou virar, vou virar Fica tranquilo Viu? Tô vendo Pode queimar Tem um modo que é PVP Que é assim De nave Só de nave Tem um modo FPS Tipo Call of Duty Tá ligado? Tem uns objetivos e tal Você entra com outros players E tem um modo exploração Aqui a gente tá fazendo uma missão Essa foi rápida Tem mais uma Sem visual Visual Visual, embaixo Tô apontando pra ela Tô só no tira Apareceu uma bolinha verde Dá pra tirar Eu tô ligado que é a bolinha É porque Porque no caso Você tem que calcular ali A bolinha Ajuda no cálculo Da movimentação Boa Repara Olha o D5 Não existe Eu tô jogando servidor NA Tá dando umas lagadas Mas é porque o jogo Ele é bem pesado Mas assim Pesado de carregamento Não é de gráfico não Às vezes buga a missão Eu tô jogando no low Mas eles recomendam Instalar no SSD Eu não instalei no SSD Então às vezes Tô dando uma trabalha Apesar que agora parou Mas no início Na cidade ali Tava foda Essa bolinha no meio Aqui no centro É a gente No radar É Na bolinha verde Seria eu Ah tá E aí quando aparecem os inimigos Aparece amarelo Alguma coisa Bolinha É tipo um laranja Meio estranho Tá Boneco do Minecraft Pra minerar Tira uma dúvida Que eu tenho Pô mas é muito irado No low já é animal Imagina no outro Arma 3 do futuro Nossa mano Que jogo Depois tem um Tem um PVP A gente vai pro PVP Depois que é com arminha Com tiro mesmo Dá pra pousar no aerolito Opa Olha lá Eita Falei que dá pra ir Pra qualquer lugar Caraca mano Dá pra pousar no aerolito Pousar mano Olha Que irado Dá pra pousar Dá pra pousar E descer Provavelmente Dá pra Dá pra andar nele Dá 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 pra andar Só não entendi muito bem agora Por que que não tá indo aqui Vamos ver Tá Tá vendo algum outro contato A gente vai pra algum planeta daqui a pouco A gente desce Boa tarde Boa tarde Boa tarde Glaucio Como é que você tá irmão Beleza Acho que esse jogo aqui Ele é basicamente O que o Destiny queria ser Né mano Deixa eu ver aqui no menu Se tem alguma missão Alguma atualização da missão Que merda Ah tá Tem Tem vários tipos de missão De visão Ah não Opa Pera aí Talvez tenha mais alguém escondido Aqui meu amigo Isso explicaria Alguma coisa Explicaria Porque não estamos Não estamos Mas aparece no radar Como é que aparece Aparece Mas não se ele tiver atração Asterroid Ah Então a gente tem que ficar de olho Vasco olhando É vamos ver Pode ser bug Ou pode ser Tô olhando aqui Mas como é que você ativa Essa missão no caso Você entra em contato Com o comando Eu vou te mostrar Não vou te mostrar No F1 lá Aquele lugar que você mudou de roupa Tá tá Você vai pilotar tua nave Você vai Quando você pegar tua nave Você nem viu tua nave Não Nem vi Ah essa nave não é minha Essa nave é dele Me lembrou o G.I. Joe Pode crer mano É Não tem ninguém não Que pena Ah não Peraí O cara falou alguma coisa aqui Esse com o comando Tem contatos Vindo a seu caminho Então deve ter mais alguém Chegando aí Dá uma olhada No outro asteroide ali Eu tô olhando em volta Aqui pra ver se eu vejo Alguma coisa Ah Tô vendo Tom tá aí Tô Ô meu Você tava aí quieto o tempo inteiro Conseguiu nascer aí Tá onde Tenta Tenta Portar Joint Friends E aí E aí guys O que vocês acharam do game Gostaram Acho que a gente vai jogar ele mais vezes Pela careca O Ritor que adotou Mindbane Só falta o cara Fala que eu tô em party Mas não tá né Não Não tá Acho que você Desculpa Fala Não Ele entrou Acho que você entrou na sua party Não sei se você tá na minha ainda Olha o cara aí Alcatralton E aí Falou ali ó E aí É ele É ele Ah tá É você Beleza Fala onde você tá Eu vou sair do contrato aqui Pra você vir com a gente Eu tô em Greenhack Greenhack A gente vai jogar esse jogo Mais face Vai trazer pro canal Mais um joaquinho aí Contato acho que bugou mesmo Pra gente não perder tempo É vambora Da abandonar aqui Uma pena mas Nossa nunca Não tava acontecendo Pô Tá aqui do lado Pode descer Se quiser vir aqui de copiloto Vou lá Vou lá Você vai ver que a A bodega sobe aí Vê se tem um power on aí Deve ter um power on Ou os monitores são ligados já Minha dica é sempre olhar Se o mouse tá no centro Antes de decolar É Não ele tá na nave comigo Ô Tom Boa É ou não Tô ligado Tô ouvindo Beleza Ligou aí Power on Power on É Tudo que você clicar aí Você vai mexer na nossa nave Então não desliga nada Eu vou só olhar Pode ir olhando Clica no menu Dá pra você ver Tem comunicação Armas Dá pra você fazer Overclock nas peças Dá pra você monitorar calor Não aparece nada escrito Nada de coisa aí Que nem eu direito Certo Chegando aí Tom Consegue me ver Boa Você desligou o nosso sistema de carga De Eu só queria apertar um botão aqui Só um botão né Só pra ver o que acontece Liga de novo Não Tom Quando eu chegar aí Eu tô com a Cântula Tom de autodestrução Vocês são fãs Cidadão das estrelas Tô indo pro 6 hein Tô na sua frente Tá me vendo? Tô me vendo? Tô me vendo? Não Espero que só não fique Pra não te atropelar Ué não é ele que tá nessa marcação verde ali Ou aquilo ali é outro cara aleatório Não Tô voando do lado de vocês Beleza Ah você tá voando Ah ok Chegamos aqui Você tá voando a pé né Acho que é só o escudo mesmo Que eu posso fazer aqui Ah o Tom chega Deixa o Tom então ir aí no Fica aí flutuando Ah Ritok Vamos ver o Tom aqui Chega aí Ritok Ah vou subir na Não Tem como cancelar? Não Legal Quando você chegar lá Aperta H Qual a placa de vídeo Que é recomendada Pra jogar esse jogo? Cara eu sou péssimo Pra falar isso Eu acho que é a menor Que o cara Eles falam que a placa Tem que ter 4GB E aí man Beleza? 4GB então brother Eu também sou noob No game mano Acabei de jogar Que é a primeira vez Então Falam que tem que ter Placa de vídeo 4GB E compatibilidade Direct X11 Mas o Lapantino A gente tá com 960 E tá rodando Parece até o Death Stranger Então o Ritok Saca só Isso que é interessante Se ele Por exemplo Você não sabe Que é o Tom Eu sei Já tô até vendo Já tô até vendo Se prepara pra se perder Só vou falar isso A nave é gigantesca Já pensou esse jogo No VR Já pensou esse jogo No VR Nossa Eles estão querendo Vai aonde Tom? Nossa mano Imagina Vou deitar um pouquinho Vai O Tom foi dormir aqui Porra Tom Tá de ressaca Você achou o comando de deitar? Ah Vamos lá A galera tá perguntando aqui Predador Como consegue dinheiro no jogo? Tem as missões né? Faz assim Tóquio Aproveita aí Que a gente tá voando Vai mostrando as missões Aperta F1 Aí você vai em Contracts Manager É o último botão da direita Ah Aí tem um Ah você vai ver Tô vendo? Aham Show Contracts Manager Delivery Service Isso Tem as missões aí Pra você fazer Então esse é um dos Esse é um dos jeitos Pra você conseguir dinheiro no jogo Você vai fazendo missões O outro jeito É você fazer transporte de carga Aí você precisa ter uma nave Um pouquinho maior Que acaba a carga Então você vai levando carga Pra um lado e pro outro O outro jeito É você ser pirata Também roubar carga Eu não sei se dá pra fazer isso ainda Mas dá E também o outro jeito É você ser mercenário E fazer escolta pra carga Por isso que eu falo O pessoal da live perguntou Qual vocês acham que eu vou ser? Ah o que é esse jogo? Cara realmente Você é um cidadão estelar Você faz o que você quiser É muita opção Não é só mata-mata Tem gente que não Vem aqui pra matar-mata Aperta Eject Tem gente que vem aqui Por exemplo Tem nave O Tom andou já numa delas Que é uma nave de turismo Então tem gente que vai Entre o banato De levar turismo Não tem essa mecânica No jogo ainda Mas a ideia é essa Mas por enquanto Tem essas três coisas Ah tem mineração também Ah entendi Eu não sei O Pedro Assim é o recomendado Não é o mínimo Eu tô jogando aqui No low O jogo já tá Absurdo Imagina eu jogar essa porra No high Uma coisa que faz diferença É a memória Tem que ter 16 gigas É 16 gigas E SSD Perguntaram o tamanho do mapa Eu sei que é absurdo É infinito É sério Parece zoeira Que eu tô falando Infinito Vocês vão entender Quando a gente aproximar no planeta Vocês já vão entender Que aí quando você entra no planeta É o planeta inteiro? É o planeta inteiro É um sexto do tamanho Do planeta real Então tipo assim Mesmo assim é grande É assim Pra você ter uma ideia Pra você ter um lugar no planeta O planeta não tem nada É deserto Tipo Marte Mas é assim Ele tem alguns pontos Que você vai E pra você ir nesses pontos Você tem que ir com a velocidade De quanto? Com o modo turbo Aham Sim O modo dobra de luz Porque se você entrar no planeta E for voando Velho Você demora umas 3 horas Pra chegar no lugar É impossível Você não vai chegar nem a pau Tem um lugar Rigby Acho que é maior mano Que é a Tretópolis View E a gente vai pra lá Tretópolis View Tretópolis View E a gente vai começar Serviço Tretópolis view A gente vai ter o trabalho Se você were Porque se você era E se você deram A gente vai ver